O dia de finados se aproxima, né? E muita gente está encontrando, além de vandalismo e desrespeito nos cemitérios, também muita sujeira por conta de uma obra. Olha só a situação do cemitério Jardim da Saudade, na zona norte aqui de Londrina. Dona Marli ficou revoltada quando viu todo este barro que foi retirado da rua sobre o túmulo onde estão enterrados o marido e a filha. O banquinho que a minha filha pediu pra fazer pra ela poder sentar, olha aqui a situação. Ó, se morre alguém vai ter que ficar sem enterrar, porque não tem lugar pra abrir a tampa também. Vou fazer o que tiver que fazer, porque esse barro aqui, ele vai penetrar, ele não vai sair totalmente. Eu vou querer ver do jeitinho que tava. E não foi só o dela que ficou assim. Algumas pessoas tiveram que fazer tudo de novo, como este vendedor. Tudo bem, a gente tá vendo que é pra uma melhoria, né? Mas eu acho que poderia ter feito antes, né? Então quem paga sempre é o povo, né? Quem também não ficou nada feliz foi a dona Edilene e a mãe dela. Elas contrataram um pedreiro para reformar o túmulo da família. Mas como a placa que indica o número da rua estava soterrada, o profissional reformou um túmulo vizinho por engano. Nós vamos entrar no PROCON, nós vamos tomar como providência, porque isso daqui tem que ser mais bem cuidado. Esta obra era para ter sido concluída até o dia 31 de outubro, mas a falta do licenciamento ambiental e também alterações no projeto original provocaram este atraso. Drenagem e pavimentação vão custar mais de um milhão de reais. E agora as duas empresas responsáveis se comprometeram em limpar os túmulos que estão sujos e também ressarcir os concessionários, caso haja algum dano material. Entre hoje e amanhã vai ser retirada toda esta terra, vai ser acertado o nivelamento do chão, aí vai ser jogado um pedrisco em cima para que possa haver o trânsito de pessoas normalmente. Os túmulos que porventura vieram, acabou, jogou terra em cima do túmulo, acabou sujando, o pessoal já contratou uma equipe que já está fazendo a limpeza e lavagem desses túmulos, ou seja, não vai haver prejuízo para o concessionário em questão de limpeza, em questão de acessibilidade, essa é a programação. O cemitério Jardim da Saudade tem quase 13 mil túmulos. Quase não há espaço para uma reforma importante como essa. No passado, até o muro foi derrubado pela força da água da chuva. Além disso, existem vários casos de vandalismo. É possível encontrar até túmulos abertos. Estima-se que quase 150 mil pessoas devam visitar os cemitérios municipais de Londrina neste feriado. Quem não quer nem voltar por aqui tão cedo é a dona Cleusa, revoltada com a confusão. Me sinto derrotada. Além de estar passando por o que eu estou passando, eu me sinto muito derrotada porque aconteceu um negócio desse, por falta de desrespeito às pessoas. Você vai falar o que na situação dessa? Vai falar o que, amigo? Acho que não precisa falar nada, né? Matéria por si só é de estudo.